Música nova! Inteligente é ela Quem mete e dança é ela É ela! Vai! Olha quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Que sucesso é ela! Acertei de novo! Acertei de novo! Acertei de novo! Olha ela! É ela! Cheirosa aqui é ela Gostosa aqui é ela Estilosa aqui é ela É ela! É ela! Maravilhosa é ela Gostosa aqui é ela Inteligente é ela Quem mete e dança é ela Quem vai no chão 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 é ela Puro papodão Acácio CDs fazendo sua festa Eu vou subir aqui Eu tenho uma visão privilegiada daqui Isso é bom, né? Um, dois, um, dois, três, vai! Viola, 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 viola! Cheirosa que é ela, maravilhosa é ela Estilosa que é ela, é ela, é ela Gostosa que é ela, maravilhosa é ela Quem bate e dança é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, é ela, é ela Quem fora é ela é o Nunes, é o Nunes Quem vai no chão é ela, é ela Quem vai no chão é ela, é ela Fala meu parceiro Mário Brasil, muitíssimo obrigado Ela, é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, maravilhosa é ela É ela, é ela É o sacanagem Obrigado! Queria aqui agradecer ao meu parceiro Mário Brasil pela canção Nego, muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? Essa música ainda vai dar muito o que falar Música gostosa, dançante Tamo junto, meu querido Empurra isso no pida, Naninha, o que é? Cheirosa que é ela, gostosa que é ela Estilosa que é ela Maravilhosa é ela, inteligente é ela Quem mete e dança é ela Quem vai no chão, vai no chão, vai! Quem vai no chão é ela 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 Vai no viola, vai no viola Eu imagino isso no carnaval Do lado da corda ali, do lado do trio elétrico Na frente ou atrás, tanto faz Onde o cara bota a sua preta na frente Tipo isso aí, negona, tipo isso aí Coloca a sua preta na frente E aí você faz aquela barreirinha, né? Quem é do quê, tu sabe do que eu tô falando Bota a negona na frente E aí vem aqui no manucinho pro lado Tipo, tô de boa, tô de boa aqui, ó Maravilhosa é ela Gostosa aqui é ela Estilosa aqui é ela Maravilhosa é ela Inteligente é ela Quem mete e dança é ela Quem vai no chão com ela Quem vai no... Leva o trio, vai! Ela! Ela! Quem vai no chão com ela Ela! Ela! Quem gostou faz o Hélio, faz o Hélio Que delícia, brother! Que delícia, brother! Ah, vai quem busca a boa das outras! Uh!